Música Perfuração mineraia e a suai se continua a falha e a tempo basic. Perfuração mineraia e a suai não foi antes de atingir o metro Rio Antolo Atosida, mas foi parado o dia, também teve o problema entre a companhia operadora Timor Resorts no Timor Gap se continua e a tempo basic. Ministro Petróleo no Recurso Minerais, Francisco da Costa Monteiro Ateten, problema entre a empresa rua resolvido ou não? No Né Semana Uen, o ministro se apresenta a falha e a conselho ministro a decidir. No Né Companhia, ele continua a perfuração. Agora o Béleu é contente de partilhar a cata que se consegue ou não resolver a diferença, sernei desafios sernei e ralou na proposta do Ministério. O Ministério agora o Né Companhia do Ministro e a semana ida, a semana ruim, a gente tem a solução ida. Se o conselho ministro aprova, então se a Béleu está a falha, ralou a revisão então para o contrato na minha ministra aí, a gente não é, ralou a processão, a gente não é, ralou a exploração. O ministro, o ministro, o ministro, o ministro? O ministro, 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 o ministro Então, há indicações que dizem, mas também há tempo para estabelecer a lógica que pode ser barra carica, barra canoça, o volume é torneio. Comercialmente, nós produzimos, nós precisamos de perfuração de gelo para que ele complemente. Além de nec, se hala perfuração mos, a mina matangida localiza entre betano manufaje no foco ailico ainaro. Santina de Jesus, Agustinho da Costa, Giamen.